Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond, meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Na aula de hoje, vamos explorar parlendas e trabalínguas. Para isso, conto com você. Então, venha comigo para a minha, para a sua, para a nossa Hora de Aprender. Vamos lá? Em muitas das nossas aulas, temos trabalhado com textos de diferentes tipos, como contos, quadrinhas, histórias em quadrinhos, fábulas, poemas, poesias, entre outros. E hoje, vamos explorar, brincar, aprender com as parlendas e trabalínguas. Lembre-se, caso você tenha perdido alguma das nossas aulas, basta acessar nosso canal no YouTube, chamado Cented Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Então, vamos lá, que iremos investigar o que são parlendas no... Investigando as palavras, parlendas são rimas infantis recitadas em versinhos e são fáceis de memorizar. Podem ser usadas para cantar, recitar, divertir e em muitas outras situações. Vamos conhecer algumas parlendas ou relembrar, pois tenho certeza de que você conhece várias. Afinal, as parlendas fazem parte do nosso folclore e são fáceis de memorizar. De olho na sua tela. Quem cochicha ou rabo espicha? Come pão com lagartixa. Nossa! Vamos para o próximo exemplo. No portão do cemitério, tério, 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 duas caveiras se encontraram, traram, 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 traram. Uma disse para a outra, 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 outra. Você é uma danada, nada, nada, nada. Mas que rebeldia, dia, dia, dia. Mas que perna cabeluda, luda, luda, luda. E por último. Entrou pela perna do pato, saiu pela perna do pinto. O rei mandou dizer que quem quiser que conte cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Você percebeu que as parlendas têm um texto bem curto, com palavras que rimam, são fáceis de memorizar e são bastante conhecidas? Agora que você aprendeu o que é uma parlenda e já sabe falar algumas delas, desafio você a aprender sobre trava-línguas. Você aceita esse desafio? Vamos lá? Trava-línguas são textos com palavras repetidas e de difícil pronúncia, principalmente quando faladas de modo rápido. Então, você percebeu que está bem divertida a nossa aula? Eu tenho certeza de que você já sabe o que são trava-línguas, não é mesmo? Vou lhe dar uma sugestão. Desafio seus amigos ou familiares a recitarem os trava-línguas que irei apresentar hoje. Vamos ao primeiro exemplo. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Ufa! Eu consegui falar bem rápido. E você? Também conseguiu falar bem rápido? É bem divertido, não é? Vamos ao segundo exemplo de trava-línguas. Está preparado? Vamos lá? O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé de Pedro não é preto, tem o peito do pé mais preto do que o peito do pé de Pedro. Ah! Uau! E aí, você gostou? Você achou difícil falar esse trava-línguas? Vamos ler novamente. Agora, com mais calma e mais lento. Assim, fica mais fácil este desafio. Que tal? O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé de Pedro não é preto, tem o peito do pé mais preto do que o peito do pé de Pedro. E para finalizar, vou lhe apresentar o terceiro trava-língua. Acompanhe comigo a leitura. O tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo. Que o tempo tem tanto tempo. Quanto tempo o tempo tem? E agora? Esse desafio foi difícil. Vamos ler novamente, mas agora lentamente. Para que você, como um verdadeiro detetive da língua portuguesa, possa acompanhar a leitura. Explorar as parlendas e trava-línguas é uma forma de aprender brincando. Você gostou? E ainda não terminou, porque chegou a nossa hora da atividade. Vamos lá? Atividade 1. Leia o trava-língua abaixo. Aranha, arranha-arrã. Aranha-aranha. Nem aranha-arranha-arrã. Nem aranha-arranha-aranha. Que difícil este trava-línguas. Vamos saber o que a nossa atividade 1 deseja. Agora circule e conte no texto. Letra A. Quantas vezes a palavra aranha foi repetida? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Nossa! Foram 4 vezes que a palavra aranha se repetiu no nosso trava-línguas. Agora vamos para a letra B. Quantas vezes a palavra aranha foi repetida? Vamos lá? Investigar. 1, 2, 3, 4. 4 vezes a palavra aranha foi repetida. Vamos agora para a atividade 2. Leia a par linda abaixo e responda. De qual animal o último verso do texto fala? Vamos ler novamente. Leia a par linda abaixo e responda. De qual animal o último verso do texto fala? Vamos ler a nossa par linda. Qual é o último verso? É a nossa terceira linha. Lembre-se que versos são as linhas de cada texto. Por exemplo, a par linda. Nós temos o verso. O terceiro verso é come pão com lagartixa. Vamos agora investigar de qual animal o último verso do texto fala. Será que é a letrinha A? Será que é o leão? Será que é a letrinha B? O gato? Ou será que é a letrinha C? A lagartixa. Vamos ler novamente o último verso. Come pão com lagartixa. Então, a resposta correta é letrinha C, lagartixa. Agora que nós já brincamos bastante de detetives da língua portuguesa, convido você para a hora da revisão. Vamos lá? Vamos lá? Na aula de hoje, iniciamos lembrando que existem inúmeros tipos de textos e exploramos bastante e até nos divertimos com as parlendas e os trava-línguas. Lembre-se que parlendas são rimas infantis recitadas em versinhos e são fáceis de memorizar. Podem ser usadas para cantar, recitar, divertir e em muitas outras situações. Vou lhe mostrar minha parlenda favorita dessa aula e quem sabe ela não é a sua preferida também, não é? Acompanhem comigo a leitura. No portão do cemitério, téreo, 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 duas caveiras se encontraram, traram, 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 traram. Uma disse para a outra, 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 você é uma danada, nada, 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 mas que rebeldia, dia, 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 mas que perna cabeluda, luda, luda, luda. E aí, você gostou dessa parlenda? Ela é muito empolgante, não é? E as trava-línguas são textos com palavras repetidas e de difícil pronúncia, principalmente quando faladas de modo rápido. Vamos a um exemplo de trava-línguas, que trabalhamos na aula de hoje. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Depois de brincarmos bastante de detetives da língua portuguesa, investigando as parlendas e trava-línguas, quero lhe dar uma sugestão. Apresente alguns dos textos que trabalhamos hoje aos seus familiares ou colegas e os desafie a recitar. Lembrando que trava-línguas devem ser recitados bem rapidinho. Vai ser bem divertido. E também tente descobrir outros. Não esqueça que temos um encontro marcado na nossa próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau!